Bem-vindos a Resident Evil 4 Vocês se lembram bem, eu voltei pro casarão sinistro depois de encontrar o cachorro sinistro E agora eu tenho que voltar pra lá pra tirar a Ashley daqui no meio de uma tempestade num helicóptero Nós tivemos umas ideias incríveis ultimamente Mas a melhor parte é que eu esqueci dos ovos, eu pedi ter recuperado a vida com eles Ainda bem que eu colecionei eles, é bem útil, agora eu posso tentar passar daquilo ali Mas é bacana O helicóptero vai estar esperando A Ashley vai ficar resmungando e tentando não ser sequestrada pela décima vez seguida Acho que todo mundo vai se divertir muito Na verdade eu estaria seguro de que todos vão se divertir demais Uma história pra ser lembrada Já tem uns cadáveres por aí, porque eu já fico espalhando Só pra ter certeza, não fico sem bala nenhuma, né? Não faz mal não É bom que isso já conta como meu banho de hoje Mais um Vamos por ali, aquele lado parece mais tranquilo E é uma casinha bonita, né? Você pode me ajudar aqui Vem, minha amiga Eu nem imagino que do outro lado, muito irresponsável da minha parte fazer isso Abre do outro lado Põe amigo Não se preocupe não, deu tudo certo pra você Você virou munição de pistola É tudo o que você sempre quis, certo? Ela abriu? Já abriu essa? Bom trabalho Muito bom trabalho mesmo Tem uma recompensa na minha Eu sou me livrada Calma aí, tia Ah, não me bate não Pera aí O meu ovo que eu comi Desperdiçado E uma tocha Você sofreu a consequência máxima Quebrei uma faca no seu crânio Moça Vejamos o que tinha na recompensa suprema Bracelete elegante Ele é realmente elegante Nunca esqueceremos de sua elegância Olha, um barril Munição e erva vermelha Bom, por enquanto tá tudo indo bem Munição Coisas bonitas Eu matei duas pessoas Vê se eu consigo matar mais pessoas Vê se é que a porta pra onde eu tenho que ir pra lá Tô ciente Vai por aqui Se for uma boa Tem que ser o caminho rápido O atalho instalado pelos habitantes locais Deve ter um deles por aqui Em algum lugar Só esperando Não tem mesmo Vou esconder aqui Ele vai vir a Estrela Ele viu Estrela Vocês são inacreditáveis O que você mexe no último segundo Como é que você desvia de bala Quem treinou você Ah, eu falo sério Você pode estar cuidando de casa Vai pra trás Vai, mano Vou pegar as minhas recompensas Nenhum deles dropa mais erva verde Esse é tão maneiro Vejamos Ninguém nessa cama Ah, eles podiam estar dormindo em casa Não, não Vamos sair Vamos procurar o forasteiro Espetar ele com nossos garfos E bater ele com as nossas tochas Que é a hospitalidade Ninguém nunca me ensinou Pronto Isso resolve Preciso de mais balas Tá bom, Ashley Acredito ter encontrado o caminho certo Tudo indica que esse é o caminho certo Por que não tá acontecendo? Isso tá acontecendo? Ah, que legal Mais uma dessas Ok, é só lembrar dessa localização Caso eu não encontre nenhuma outra Até o fim do episódio Mas vamos eliminar dos inimigos Que eu tenho na frente Oi, amigo Calado Para de tentar denunciar a minha posição Isso é muito feio Deu um trabalhão pra... Ah, mas essa posição Tá de sacanagem Dispersa esta Sem problema Você vai explodir a cabeça também? Anda logo com isso Eu quero saber quantas munições Eu vou ter no final disso Tô parado então Tá Nananananana não Que coisa Sobrou uma faca Ah, não acredito Vai dar um passeio O que vai vir agora? Ok Tem que tomar cuidado com essas vacas Elas são do mal Você passa do lado delas Elas ficam nervosas E se eu passar por dentro da casa Da outra vez tinha um maníaco Com uma cabeça de vaca Rodando por aí Com um martelo gigante Opa, não se mexe Não se mexe Eu acredito que não funcionou Ah, o cara da vaca Licencinha Não vai bloquear minha passagem Coisa nenhuma Ashley, mete o pé Vou levar ela pra longe desse cara Ok, você fica pra cá Dispersa Tá Acredito nisso Ele tá segurando uma arma Vocês são inacreditáveis Vocês são inacreditáveis De novo Para trás Ela não vai para trás Vai para trás Não vai perder agora Queria tanto Que vocês só esperassem um segundinho Mas tudo bem Vai morrer Tá de parte Tem dia que você simplesmente tem que Enfiar a bala na cabeça De um monte de gente Olha só Eles droparam um monte de dinheiro Esmeralda e rubi Isso significa que o nosso amigo Bracelete Vai ganhar um rubi E um diamante Aparentemente O que faz ele valer 16.500 patas Digo Pesetas Bacana Aí, tá sendo um resgate Muito lucrativo A gente devia se sentir orgulhosa Não é todo mundo que consegue Tanto dinheiro Quanto resgata alguém Normalmente a gente gasta dinheiro Pagando resgate Sabe Eu tô assumindo que você é uma menina especial Bebê águia Siga a raposa sombria A gente já tá quase lá agora Não é possível que vai ter outro maluco desse No meu caminho Então tá de boa Eu acho Se eu tenho que admitir Que foi divertido Talvez Eu não me sinto com a necessidade De ter que admitir nada Na verdade Principalmente porque esse lugar Tá caindo aos pedaços Mas isso aqui Dá pra abrir agora Certamente Adoro essa chave sinistra A coisa mais lucrativa desse resgate É essa chave que eu tenho agora Um cachimbo antigo Elementar Meu caro Watson Se enxilo de óbvio E ver o que acontece Como nos velhos tempos Quando uma raposa era uma raposa E não só uma raposa É uma raposa É uma raposa Tá vendo coisas É verdade Eu fiz isso O que vai comprar O que eu vou comprar Eu não sei O que você vê É o que eu tenho Aham Eu quero que você conserte a minha faca Mas eu também quero aumentar a capacidade Vocês estão em boas mãos Parceiro Eu achei tudo É Bom eu não vou ter dinheiro pra tudo Impressionado É Nossa técnica É assim mesmo Eu vou vender pra você Como posso ajudar O cachimbo antigo A câmera antiga Com a alma do Blackwater E o bracelete elegante Com duas pedras preciosas 33.500 patas Por favor Obrigado Agora sim Pode consertar a faca Não Pode fazer alguma coisa Pela espingarda também Um perito feito Você deve notar a diferença Eu sempre noto É Você vai ver só Vai ser isso então Vai É melhor dar um jeito Nas suas pendências Antes de seguir por aqui Não vai querer passar O resto da vida Pensando Enfim Que jeito sutil De eu me dizer Que eu não vou poder voltar Nessa parte do mapa depois Mas eu cuidei de tudo Pode ficar tranquilo Até dos meudalhões azuis Que eu nem precisava Tem coisa no andar de cima Lindo que você escondeu aqui Ah eu me lembro disso Eu vim aqui antes Não vi a necessidade de voltar Mas foi bom chegar ali rapidinho E sentir a tempestade Ó a tempestade Quero ver como é que ele vai sair daqui Mas é Conseguimos Agora é só chegar do outro lado da ponte Ponte não caia Por favor Eu não gostaria de acabar nesses pedregulhos Era pra ter um riachozinho Passando por aqui Pra eu só precisar me preocupar Se eu vou me afogar ou não Mas eu tenho certeza De que as pedras vão amortecer A minha queda Pera aí Ei Por aqui Eu vou me afogar o que é que ele vai sair daqui A minha favorita tem nome E você é? Eu sou o Luis Encantado Ótimo Todo mundo tem nome Agora Quem é você? Eu ia fazer o que aqui? Boas perguntas Mas infelizmente Esconde Vai Nesse caso Aqui Me ajuda Tashley Rápido Por aqui Vai Tá Hora de brincar São hordas deles Contra nós Dois E não vamos esquecer Que eles são poucos Acabou o atendimento? A sua bota é se alugada Antes que você calasse a boca Eu já teria terminado Você é sem graça Algo Boa O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso?